Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII. Seguinte, estamos em Luzo Minis, vamos continuar pegando nossas Rare Games aqui, de cara, e vamos pegar Hidorama também, a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui, e a quarta está entre esses dois locais aqui, tá, aqui, até quando eu fui buscar pegar o Gilgamesh, ela apareceu, é o Dizma, e é um Trofe Rare Games aqui, tá, eu estou aqui, temos 20% de chance dele aparecer, tá, então fique entrando, saindo, entrando, saindo, sei lá, faça o zoneamento aí, umas 5, 6 vezes, automaticamente ele vai aparecer aí, vamos quebrando todo mundo aqui, ele é bem fraquinho, eu estou bastante forte, então tem que ter cuidado para a gente não acabar matando ele, né, beleza, ele continua a aparecer geralmente ali, deixa eu alterar os Gambits aqui, vou botar para roubar, senão vou acabar matando ele e estragando o vídeo, geralmente, geralmente ele aparece aqui, ó, o nosso amigo, a Ariel, tá, 20% de chance de aparecer, uma porcentagem alta, então, sem problema nenhum, ó, já roubamos, então, vamos, vou nem mudar o Gambit, vou matar logo, por aqui mesmo, que eu acho que ele, que ele morre, ó, uma pancada só, beleza, então, mostrando mais uma vez aqui, ok, 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 agora vamos para a segunda parte, que ele, para o segundo, que ele vai estar por aqui, tá, vou dar um corte no vídeo e já volto. O segundo, galera, é, está nessa área aqui, como eu falei com vocês, tá, a gente tem que matar todos os inimigos dessa área, então, é, vamos lá, vamos adiantar o processo, matando todos eles, ele vai aparecer, tá, vou mostrar para vocês aqui, que tem uns inimigos aqui, que a gente precisa matar, e eles estão em forma de baú, então, vou mostrando aí para vocês, vou mostrar direitinho essa parte aqui para vocês, vamos lá. Beleza, ele dá respawn aqui, tá, mas não deixe de pegar esses inimigos, tá, os bugs, não deixe de pegar, porque senão vai dar problema, ok, tem mais um lá na frente, eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Tem um bug aqui no canto também, galera, ó, tá, não deixe de pegar ele também, beleza? Beleza, limpamos tudo, a gente tem que sair, é, do campo de visão ali no mapinha ali, para ele respawnar lá, tá, de repente eu poderia ter vindo aqui, matado tudo, ter ido lá, ele não ia aparecer, galera, a gente tem que sair do campo de visão, para ele respawnar, beleza? Para cá, agora ele vai estar nesse cantinho aqui, como eu já tinha visto, tá, ali e lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos roubar. E vamos dar um dispel aqui, bora. Beleza, roubamos, agora esse sim, eu tenho que alterar aqui, que ele é um pouquinho mais forte, deixa eu alterar aqui, para a gente começar a bater nele. Um pouquinho só, nada demais também, não, eu sei que era mais forte, mas deu para desenrolar. Tá, esse aqui é o segundo, repetindo aqui, você mata todo mundo, saia do campo de visão aqui, ó, no mapinha, tá, não esqueça dos bugs, de pegar os bugs, tá, e saia e volte, e ele vai estar aqui, ok? Esse é o segundo, também é o Harry Game, agora vamos para o terceiro, que é o Bomb Shell. Eu já mostrei ele para vocês, mas vamos mostrar de novo, vamos lá. Bom, mostrando para vocês aqui onde eu estou, tá, estou na Launching Spawn. Seguinte, é, ele tem 20% de chance de aparecer, então eu costumo ficar fazendo zoneamento, né, vem para cá, para cima, vem para cá, ou vem para cá, faça assim, e ele tem 20% de chance de aparecer. Tem uns dragãozinhos aqui que eu já eliminei, né, agora, deixa eu ver aqui se meus gamuts já estão corretos. Vamos dar ruim, beleza, tudo certo, hein, vamos roubá-lo aí, vamos lá. Que bom, o Bomb Shell, deixa eu dar um Dispel nele. E vamos roubá-lo aí, beleza, já roubamos, demos sorte pra caramba. Lembrando, é um Harry Game normal, então você pode vir aqui quantas vezes você quiser. Ele dá mallet, né. Beleza. Então, tá aí o segundo, agora, o terceiro aliás, agora vamos pegar o quarto, porque o quarto é um Trofe Harry Game e é difícil pra caramba. Então deixa eu dar um corte no vídeo aí que eu já volto. Seguinte, galera, ele tá ali, o que eu costumo fazer. Ele tem 5% de aparecer no lugar de um Dark Lord. Ele pode aparecer tanto aqui, tanto aqui, tá. O que eu costumo fazer, eu costumo ficar nessa área aqui. E ficar aqui, eu entro no local onde a gente pega o Gilgamesh. E aqui tem um Cristal. Ou seja, pra restaurar o HP e tal. E eu fico entrando e saindo. Eu vou lá, tento achar, não veio. Eu entro, vou aqui, volto duas áreas. Salvo, sei lá, faço alguma coisa e vem pra cá, tá. Então, a questão, eu gosto de achar ele por aqui. Automaticamente, eu venho correndo, ele vai correr atrás de você. Tento eliminar todos os Dark Lord, tá. E tento deixar só ele, como eu consegui fazer aqui, tá. Ele é bem complexo da gente matar e da gente conseguir spawnar ele, tá. Tanto spawnar, tanto roubar e tanto matar. Ele é bem chatinho, tem bastante HP. Então, deixa eu acertar o Gambit aqui de um negócio. Vou desligar esse Float aqui, que ele vai atrapalhar. Acho que é só isso. Vamos lá, vamos partir pra dentro dele. Se a gente conseguir roubar de primeira, vai ser muito bom. Ele tem uns golpes bem fortes, galera. Eu botei a galera pra dar Shell, pra dar Protect, tá. Vamos ver se a gente consegue ter sorte de roubar ele com... Beleza, consegui. Demorou um pouco, como vocês viram. Ele dá um Miracle Vash. E vamos partir pra cima dele agora. Vamos ver se a gente consegue matar ele logo. Porque ele tem um HP alto, tá, galera. Vocês vão ver aqui, ó. E eles têm um golpe bastante forte. A galera tá com o Hash aí, Protect. Podia botar Brave aqui, mas acho que nem precisa. Ó. Ele é forte. Bem forte, tá vendo? Então aqui você vai sofrer um pouquinho, porque além dele ser forte, Os inimigos aqui também são bem fortes. Então, tem um pouco de cuidado. Mas a gente... Consegue... Matá-lo aí. Beleza? Tá aí, galera. Então, é isso aí. O Balfia quase acabou todo o MP dele. Então, curar a galera aí. Bom, vamos lá. Ainda tem aqui e Luso Minis acabou. Vamos lá pra Redorama agora. Vamos lá. Não corte no vídeo e já volto. Beleza, galera. Pra gente encerrar o vídeo aqui. Estamos aqui agora em... Ridorana. Aqui tem um Harry Game e um Trophy Harry Game, tá? Nós temos 40% de chance... Deixa eu ver se é isso mesmo. 30% de chance de achar o Abelisk aqui. O que você fica fazendo, então? Então, se fica entrando e saindo, entrando e saindo. E depois entra... É... Ele vai acabar estando ali. Como ele está. Vou matar um. Vou matar... O outro aqui. Pra gente deixar a área mais limpa um pouco. Deixa eu ver lá como é que tá o negócio. Eu vou matar. Beleza. Vamos ver se a gente consegue roubar ali. Dá um dispelzinho aqui. Vamos lá. Beleza. Roubamos. Modificando os Gambits aqui agora. Começar a bater. Lembrando que esse aqui é o Trocary Game, galera. Só vamos matá-lo uma vez, tá? Beleza. Show de bola. O segundo... É só a gente vir pra esse lado de cá. Vou dar um raste ali. Hashtag. É... Ele aparece nesse lado aqui. Porém, você precisa matar todos os inimigos aqui. Então, vamos lá. Vamos dar uma... Uma acelerada. Eu já mostrei esses dois aqui já, tá? Mas eu vou dar uma acelerada aí pra... É... Adiantar o processo. É só matar todos dessa área aqui. Mostrar aqui onde eu tô. Sair. E voltar que ele vai aparecer. Beleza? Beleza. Feito isso, eu saí. E voltei. Deixa eu alterar logo os Gambits aqui logo. Pra gente roubar. Vamo lá. É o Palicante. Já tá ali já. Então, vamos dar um Dispel nele. E vamos... Tentar roubar. Lembrando que esse é um Harry Game normal. Você pode vir quantas vezes você quiser. Fazer essa estratégia. E... Matá-lo. Vamo lá. Beleza. Matou, demorou pra caramba. Mas foi, né? Vou tirar e vamos... Matá-lo agora. Ah, vou dar um... Resulta aqui. Morrendo já. Show de bola. Bom, então é isso aí. Se vocês perceberem, só vai ficar faltando Faros agora, tá? Faros são... 4 Harry Games e um Trofei Harry Game. E depois a gente encerra a nossa saga de Harry Games aí. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça. Se inscreva no canal. Favorite a gente. E deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.